Diferente das outras, você foi esperta Me amou, respeitou, usando a estratégia Mas não na hora certa, eu te enganei também Isso só foi virando de você minha refém Se eu te pego de jeito, vai ser surra novinha Que delícia do carai Eu te boto de quarto e deixo tu molhadinha Desse jeito eu quero mais Se eu te pego de jeito, vai ser surra novinha Que delícia do carai Eu te boto de quarto e deixo tu molhadinha Desse jeito eu quero mais Se eu te pego de jeito, vai ser surra novinha Que delícia do carai Eu te boto de quarto e deixo tu molhadinha Desse jeito eu quero mais Eu te pego de jeito, vai ser surra novinha Vai, 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 vai Diferente das outras, você foi esperta Me amou, respeitou, usando a estratégia Mas não na hora certa, eu te enganei também Isso só foi virando de você minha refém Se eu te pego de jeito, vai ser surra novinha Que delícia do carai Eu te boto de quarto e deixo tu molhadinha Desse jeito eu quero mais Se eu te pego de jeito, vai ser surra novinha Que delícia do carai Eu te boto de quarto e deixo tu molhadinha Desse jeito eu quero mais Se eu te pego de jeito, vai ser surra novinha Que delícia do carai Eu te boto de quarto e deixo tu molhadinha Desse jeito eu quero mais Eu te pego de jeito, vai ser surra novinha Eu te pego de jeito, vai ser surra novinha Eu te pego de jeito, vai ser surra novinha Eu te pego de jeito, vai ser surra novinha